Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mário. A decoração de hoje é muito especial, esse é o bolo de aniversário do meu marido. A gente resolveu fazer um bolinho, né gente, para não passar em branco. Porque não dá para o marido da confeiteira não ter um bolinho no aniversário, né gente? Tem que ter. Então, esse é um bolo de 15 cm de diâmetro por 12 de altura, massa branca e de chocolate a manteiga da Mário. O recheio é de ganache de chocolate ao leite e ganache de maracujá. Eu estou utilizando chantilly estabilizado com papel glacê real e essa cor maravilhosa que vocês estão vendo aí é o azul marinho, tá? Não tem misturinha aí não. Eu só peguei o corante azul marinho, coloquei bastante e não amargou, tá pessoal? Fiz questão de provar e não amargou, apesar de ter uma quantidade de corante considerável, não amargou. Ficou muito legal. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Eu comecei então alisando o topo. Eu não fiz pré-camada, gente, confesso. Estava com muita pressa, estava muito cansada. Eu tinha acabado de dar aula aí, minhas alunas tinham acabado de ir embora. Aí eu corri para confeitar um bolinho para ele também, né gente, que ele também merece. E aí, galera, eu alisei o topo, alisei a lateral e agora eu estou retirando o excesso de quina. Acertei tudo que eu precisava acertar. E olha o brilho e a textura desse chantilly, né? É um chantilly bem hidratado e ao mesmo tempo estruturado. É vida, faz um efeito maravilhoso. E nessa cor mais escura, aí que sobressai ainda mais. Bom, depois que eu retirei o excesso de quina, eu vou fazer essas quinas subirem novamente, mas só um pouquinho. Eu quero elas bem delicadas, então eu fiz subir só um pouquinho e agora eu vou fazer o wave cake com a mini espátula. Então, espátula na minha frente e o segredo é fazer todo o movimento que é necessário fazer, mantendo a espátula sempre na minha frente, tá bom? Até chegar no final. Não sai do vídeo, o bolo ainda não está pronto. Não sai do vídeo que no final eu vou mostrar para vocês esse bolo por dentro, né? Cortando aí o bolo para vocês. Olha que lindo que ficou esse wave cake, aí não tem pó, aí não tem brilho, não tem nada. Esse brilho que vocês estão vendo aí é só mesmo do chantilly. Para finalizar o topo, eu vou fazer o aspiral, totalmente opcional. Se você achar que não precisa, não precisa fazer. Pode deixar o seu topinho liso mesmo, tá? E essa decoração é muito versátil, essa decoração do wave cake. Você pode botar um brilho, botar um pó, botar alguma coisa e fazer coisa diferente. É um tipo de decoração que cabe aí com praticamente qualquer tipo de tema. E é muito legal também, eu gosto muito de fazer ela quando eu faço com cores diferentes também, sabe? Na lateral do bolo, eu acho que fica muito bonito. Aquela limpezinha no prato que é essencial, não pode faltar, né? Nada de entregar o bolo com o prato sujo, gente, não pode. E agora o topo, né? Para trazer a identidade do nosso bolo. Eu até separei um glitter para colocar nesse bolo. Estava até animada para fazer com glitter. Mas está tão bonito esse tom de azul. Ficou tão legal que eu preferi não colocar o glitter e deixar assim, deixar o azul reinar sozinho. Já tinha até separado. Mas eu optei por deixar só o azul. Coloquei o topo, é um topo simples, tá? Ficou bem bonito. Bem assim, cara do tema, que é o tema academia. Que é uma coisa que o meu marido gosta de fazer. Ele gosta de se exercitar, de ir para a academia e tal. Aí coloquei, fiz uma brincadeira aí com ele. Mostrei um pouco dos suplementos que ele toma, coloquei aí. Para fazer uma brincadeira, ser uma coisa divertida de fato. Aí esse bolo, não só para comemorar, mas para ser também divertido. E eu achei que ficou muito bonito. Mesmo não tendo colocado glitter, eu achei que esse tom de azul, o brilho desse chantilly, dispensa totalmente aí qualquer outra coisa. Acho que só o topo mesmo já está bom, que é para trazer a identidade. Bom, no final desse vídeo, vou mostrar para vocês aí, cortando esse bolo. Esse bolo foi confeitado um pouquinho congelado ainda, né? Porque ele estava congelado aqui já. E ele foi confeitado um pouquinho congelado. Então, vocês vão sentir aí que eu tive um pouquinho de dificuldade de cortar, porque ele estava congelado. Mas, um pouquinho congelado no meio, sabe? Mas, gente, maravilhoso. Gente, olha só essas camadas, esse recheio. Ficou delicioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é arroba Mundo Doce Tamari. E se não participar do grupo e da página do Face, é Mundo Doce Tamari também. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.